O Marcas Inesquecíveis, além de revelar quais são as empresas mais lembradas pelo consumidor, também indica qual funcionário ou a funcionária que se destaca. Cada empresa indicada pela pesquisa do Marcas Inesquecíveis tem o direito de indicar o seu colaborador inesquecível. Na noite da premiação das Marcas Mais Lembradas, acontece o sorteio de um carro zero quilômetro para o colaborador indicado pelas empresas. Mas para concorrer, é necessário que ele tenha participado de todo o processo na construção da Marca Inesquecível. O colaborador inesquecível é o modelo de funcionário que supera todas as expectativas da empresa. Está um passo à frente das suas obrigações, sempre inova em suas atividades e tem um excelente relacionamento com seus colegas. Todos lembram dele ou dela. Já pensou um carro zero quilômetro? Está valendo, é dia 16 de dezembro no Teresina Hall. E aí